Noites da Madeira Bela E como é que estás? O que é que eles disseram? É pouca água. Passa muito tempo com a mesma fralda. Mandar! Disseram que era aconselhável contratar alguém para cuidar dela Pou-lhe no ar. Então, e vieste para cá trabalhar? Não, vim para estudar. Os meus pais queriam recomeçar a vida no outro lado. Aqui, sei lá, é diferente. Quando lhe das o almoço, tens de ter que cuidar para o almoço engajar. Sim, já sei. A roupa, a banho, o almoço, já sei. Quem é aquela senhora? Mãe, eu sei que não há viagem Que tu não peças a Deus que eu chegue bem Mãe Que é cheio de casa? Se eu vou viver além da margem Desaparece. Responder à tua mensagem ainda hoje Quem é que preparava as refeições aqui em casa? Quem é que ia às compras? Quem é que pagava as contas? Quem fica mais o quê? Estou cansado. Estou farto desta merda toda. Mãe, eu sei que não há viagem Que tu não peças a Deus que eu chegue bem Mãe, eu sei que não há viagem A Madeira é um ótimo sítio para recomeçar Gostava de ter nascido noutro lugar para saber como é vê-la por fora Mas já olhaste bem para os olhos dela Atualque Amém 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 Amém.